Eu não acredito não, é mais um sucesso nosso! Se você não rebola, eu vou chamar aqui um macho Pra te descer o braço e fazer tu rebolar Rebola, bola, bola, quero ver o teu dançar Rebola, bola, bola, quero ver teu rebolado Rebola, bola, bola, vai descendo até o chão Joga o braço pra cima e bate o moto na tua mão Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Alô, seu Pedro! Alô, seu Pedro! Ao vivo a promocional! Se você não rebola, eu vou chamar aqui um macho Pra te descer o braço e fazer tu rebolar Rebola, bola, bola, quero ver o teu dançar Rebola, bola, bola, quero ver teu rebolado Rebola, bola, bola, vai descendo até o chão Joga o braço pra cima e bate o mamão da mão Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Diretamente de lá, Lagoa de Água dos Costas É nóis, que heróis! Alô, neném, aqui no abraço, alô, Zezinho, Thaís Alô, Zé, alô, Turezinha Tonho de Mia, aqui no abraço, Tonho de Mia A Mauri, taca nos pauzinhos, Mauri Quando ela chega e começa a balançar O povo fica parado e já começa a te olhar Essa menina, ela é uma coisa louca Quando vem dançar no palco, eu venho com água na boca E sua sainha é bem curtinha Os mamães estão olhando, querendo E sua sainha é bem curtinha Os mamães estão babando, querem ver sua mocinha Eu quero, quero ver o balançado da sainha Eu quero, quero ver a cor da sua mocinha E ela deixa, ela é parada, menina Já levou tapinha, lapada e empurrada E ela deixa, ela é parada, menina Já levou tapinha, lapada e empurrada Eu quero, quero ver o balançado da sainha Eu quero, quero ver a cor da sua mocinha Quando ela chega e começa a balançar O povo fica parado e já começa a te olhar Essa menina, ela é uma coisa louca Quando vem dançar no palco, eu venho com água na boca E sua sainha é bem curtinha Os mamães estão babando, querem ver sua mocinha E sua sainha é bem curtinha Os mamães estão babando, querem ver sua mocinha Eu quero, quero ver o balançado da sainha E ela deixa Ela é parada, já levou tapinha, lapada, empurrada E ela deixa Ela é parada, já levou tapinha, lapada, empurrada Eu quero, quero ver o balançado da sainha Eu quero, quero ver a cor da sua docinha Eu quero, quero ver o balançado da sainha Eu quero ver a pancada dos pauzinhos A Mauri rasgando tudo, olha Uou! Abraço, Neita Masceno Divulgando Juário Oliveira e a Mauri nas teclas Por todas as retenções na Bahia Alô, retenção! A galera de Salvador aí, ó Divulgando a nossa música aí na Rádio Alternativa em Salvador Uou! Go! Sucesso nosso! Juário Oliveira A Mauri nas teclas Rasga, 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 Mauri! Apaixonada demais, hein? Sabe que eu te amo, meu amor Volta pros meus braços, por favor Eu quero sentir o teu calor Teu calor Comento não fazer você sofrer Quero te amar até morrer Quero ser feliz só com você Só com você Como foi tão lindo o nosso amor De repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer Sem você Venha me tirar da solidão Tô sofrendo muito sem você Eu te peço por favor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Por favor Eu quero sentir o teu calor Eu quero Eu quero Por favor Volte amor Volte amor Volte amor Por favor Por favor Vida de solteiro Menino Mais um sucesso nosso Abraça a galera De Botuporã Da Bahia Alternativa S FM Alô Joarei Alô Gia Leão Abraça a galera De Botuporã Chiquinha Aurea Meus pais Abraço Bora Ao vivo Já fui da puleira Já fui da saconagem Fui tudo isso agora Eu não sou mais Eu não sou mais Agradeço a você Se eu tivesse nessa vida Eu iria me perder Eu não sou mais Agradeço a você Se eu tivesse nessa vida Eu iria me perder Eu não me importava Eu chegava em madrugada E comei comida fria Outro dia em palaçada É assim que é a vida do solteiro Tá soada pro solteiro Ganhando todo o solteiro Ganhando todo o solteiro Já fui da puleira Já fui da saconagem Fui tudo isso agora Eu não sou mais Eu não sou mais Eu não sou mais Eu não sou mais Agradeço a você Se eu tivesse nessa vida Eu iria me perder Eu não me importava Chegava em madrugada E comei comida fria Outro dia em palaçada É assim que é a vida do solteiro É assim que é a vida do solteiro Tá soada pro solteiro Ganhando todo o dinheiro É assim que é a vida do solteiro Tá soada pro solteiro Ganhando todo o dinheiro Já fui da puleira Tudo isso agora Eu não sou mais Eu não sou mais Agradeço a você Se eu tivesse nessa vida Eu iria me perder Eu não sou mais Agradeço a você Se eu tivesse nessa vida Eu iria me perder Sucesso não! Abraço, Juarez Jean, Leão Todos meus pais Lá da Bahia Paula e Francisco Alô, Belém Braço Alô, Leca Leca de Dinha Mais uma aurinha aqui Bora! Sou! Sucesso nosso! Alô, Botuporã! Alô, Juarez! Jean, Leão! Saltando ao vivo aí Na rádio de Botuporã Abraça a galera daí Bora! Sucesso nosso! Rasga, Mauri! Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de errar de cor Baiano gosta de acarajé Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé Ah, 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 acarajé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano louco Ah, 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 axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano louco Na baia é só de frio Na baia é só alegria Na noite e também um dia Quem diz que o baiano gosta de macru O baiano gosta mesmo é de fazer Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, água de coco Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, água de coco Isso deixa o baiano é maluco, Maurício Rasga, rasga Bora, leca, bora, leca Abraça aí, galera Alô, Deli Deli, abraço Uou Eu vou dizer o que o baiano gosta O baiano gosta de um bom axé O baiano gosta de água de coco O baiano gosta de acarajé Eu vou dizer o que o baiano gosta O baiano gosta de um bom axé O baiano gosta de água de coco O baiano gosta de acarajé Ah, 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 acarajé Ah, ah, água de coco Isso deixa o baiano é maluco, isso deixa o baiano louco Na Bahia é só alegre do baiano Quem diz o baiano é maluco, quem diz o baiano é maluco, quem diz o baiano gosta de um bom axé O baiano gosta mesmo de fazer folia Ah, 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 ah Ju Aria Limeira, Amaury Teglas Mais uma noite a solidão me aperta Faço uma viagem pra me distrair Entre uma cidade e outra rolando conversas Naquele momento falo sobre mim Que ela me esqueceu Que daqui pra frente tudo vai mudar Que já tem um outro alguém no meu lugar Deixo minhas lágrimas para você É mentira quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não é mesmo que o meu Mesmo que não queira não vai conseguir É mentira quando você diz que não sente saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços e se entregar pra mim É mentira quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não é mesmo que o meu Mesmo que não queira não vai conseguir É mentira quando você diz que não sente saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços e se entregar pra mim Mais uma noite a solidão me aperta Faço uma viagem pra me distrair Entre uma cidade e outra rolando conversas Naquele momento falo sobre mim Que ela me esqueceu Que daqui pra frente tudo vai mudar Que já tem um outro alguém no meu lugar Deixo minhas lágrimas para você É mentira quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não é mesmo que o meu Mesmo que não queira não vai conseguir É mentira quando você diz que não sente saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços e se entregar pra mim É mentira quando você diz que me esqueceu É mentira quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não é mesmo que o meu Mesmo que não queira não vai conseguir É mentira quando você diz que não sente saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços e se entregar pra mim É mentira quando você diz que não sente saudade E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dançada jubileu Deixou o povo apaixonado E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dançada jubileu Deixou o povo apaixonado O jubileu começou a se dominar Quando percebeu que estou amulherada Esse facinho da malã no coração A primeira foi Maria, uma fã do Maranhão Começou assim do nada Quando percebeu que estou amulherada O seu facinho da malã no coração A primeira foi Maria, uma fã do Maranhão Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho do meu no sucesso é meu Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho do meu no sucesso é meu Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho do meu no sucesso é meu Vai jubileu, vai jubileu Tem pipoca doce aí? Falou pipoca doce? Nossa! Uou! Eu quero! Abraço, Maria José Galera do Maranhão, Marcando presença Rasga, 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 Maurício Sucesso nosso E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dançada joraleu Deixou o povo apaixonado E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dançada joraleu Deixou o povo apaixonado O jubileu começou assim do nada Quando percebeu conquistou a mulherada O seu facinho tá balando o coração Na primeira plantaria, uma fã do Maranhão O jubileu começou assim do nada Quando percebeu conquistou a mulherada O seu sulinho tá balando o coração Na primeira plantaria, uma fã do Maranhão Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho não ouviu, se sente meu Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho não ouviu, se sente meu Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho não ouviu, se sente meu Vai jubileu, vai jubileu Tem pipoca doce aí, roda? Falou pipoca doce? Vou entrar lá Uou Abraça a galera aí, presenta CD promocional, João Oliveira Saindo agora Uou Sucesso nosso Rasga, rasga, Maurinho Show Não confunda não O nome dela é Cachorra na bunda O nome da cachorra que eu dei de presente Pra que fui dar? Pra que? Deu início Assim Minha mulher tem uma cachorra que chama na bunda Aonde ela vai, na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher Me conta nada da cachorra e não larga do seu pé Ainda diz pra mim que foi seu melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi uma grande emoção Foi o seu melhor presente que ganhou de timação Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisada nada da mulher tá pra na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisada nada da mulher tá pra na bunda toda hora Eu vou oferecer tudo que quiser É só me procurar Na bunda eu dou Na bunda eu dou Na bunda eu dou Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Não dá danada da mulher, tá com a cachorra toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau, vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Não dá danada da mulher, tá com a cachorra É o tempo todo que a cachorra vai pro shopping, né? Olha o cachorro, olha a praia, leva Tá insustentável, hein? Uh! 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 Olha o latido dela, grave, hein? Minha mulher, se é uma cachorra, puxa a manabunda Aonde ela vai, na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher E guarda nada da cachorra, minha olaga do seu pé Ainda diz pra mim, você é o melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi a grande ilusão Com o seu melhor presente que ganhou de situação Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau, vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher, tá com a bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau, vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher, tá com a bunda toda hora E vou oferecer para quem me joga na bunda É só um emp是這樣 buraco e na bunda eu vou Na bunda eu vou Na bunda eu vou Que louque é Topo bravo Kotalá da mulher dá uma bunda toda hora E vou pegar na bunda Topo bravo E vou packaging E bater o pau Mistério pau na bunda E vou masks Tá pra fora Não dá danada na mulher, tá o quê? Bora, Maurinho, rasga! Uou! Show! Leve esse show pra sua cidade Alô, retenção, Bahia! Abraça a galera daí! Uou! Sucesso nosso, hein? Juarito Oliveira, sim, Maurinho Mais sucesso nosso! A Maurinho dos Arranjos CD promocional Juarito Oliveira Ao vivo Diretamente em casa Bora! Uou! Sucesso nosso, hein? Chego no salão, começo a chavecar A melhor menina que eu tô pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma virida pra ela se esquentar Chego no salão, começo a chavecar A melhor menina que eu tô pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma virida pra ela se esquentar Eu sou safado, sou Eu sou safado, sou Chego na balada, mostro quem eu tô Eu sou safado, sou Eu sou safado, sou Eu sou safado, eu sou safado, sou Chego no salão, mostro quem eu tô Eu sou safado, sou Eu sou safado, sou Chego na balada, posto quem eu tô Chego no salão, começo a chavegar A melhor menina tirou pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma perita pra ela se esquentar Chego, começa a chavegar A melhor menina tirou pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma perita pra ela se esquentar Eu sou safado, eu sou safado Chego na zoeira, mostro quem eu tô Eu sou safado, eu sou safado Chego na zoeira, mostro quem eu tô Eu sou safado, eu sou safado Chego na balanha, mostro quem eu tô Eu sou safado, eu sou safado Chego na balanha, mostro quem eu tô Eu danço, choque, danço, baneirão Danço na reta, pé, iras e baião Eu faço tudo o que ela quiser Depois que ela cair eu faço, ó Eu sou safado, eu sou safado Chego na zoeira, mostro quem eu tô Eu sou safado, eu sou safado Chego o quê? Eu sou safado, eu sou safado Chego na zoeira, mostro quem eu tô Eu sou safado, eu sou safado Arraxa, Mauri, nas teclas Sentei para emocionar o rito Juari Oliveira A Mauri dos arranja aí, ó Sucesso nosso Bora, jubilão Se inscreva no canal nosso lá no YouTube Juari Oliveira e a Mauri Teclas Sucesso de Márcio Costa Mandou pra nós, hein, Mauri Mas na rocha também, bora lá Uou, compositor, moral Márcio Costa, abraço Obrigado, Márcio Gora que eu pego, bebo, bebo Eu não paro de beber Eu perco meu dinheiro Mas na conta de ninguém Se eu beijo e choro É problema meu É problema meu Não é na conta de ninguém Guora que eu bebo, bebo, bebo Eu não paro de beber Eu perco meu dinheiro Não é na conta de ninguém Se eu beijo e choro É problema meu É problema meu Mas na conta de ninguém Trabalho duro a semana inteira, no final de semana não posso tomar uma Já vem alguém me dizendo que eu não posso beber, eu não posso beber Trabalho duro a semana inteira, não posso tomar uma No final de semana não, já vem alguém me dizendo que eu não posso beber, eu não posso beber Se eu tô bebendo, eu já tô pagando, vale a pena se camarada, deixa a conta dele Se eu tô bebendo, eu tô pagando, eu não tô bebendo nada aqui pra ele Se eu tô bebendo, eu já tô pagando, fala pra esse camarada, não é da conta dele Eu tô bebendo, mas eu tô pagando, eu não tô pedindo nada aqui pra ele Na hora que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber, eu duro meu dinheiro, não é da conta de ninguém Se eu bebo e choro, não é problema, meu é problema, meu não é da conta de ninguém Eu tô bebendo, bebo, bebo e não paro de beber, eu duro meu dinheiro, não é da conta de ninguém Se eu bebo e choro, não é problema, meu é problema, meu não é da conta Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber, eu duro meu dinheiro, não é da conta de ninguém Se eu bebo e choro, não é problema, meu é problema, meu não é da conta de ninguém Eu tô bebendo, bebo e não paro de beber, eu duro meu dinheiro, não é da conta de ninguém Se eu bebo e choro, não é problema, meu é problema, meu não é da conta de ninguém Trabalho dura, semana inteira, não posso tomar uma, não é da conta de semana Vem alguém me dizendo que eu não posso beber, que eu não posso beber Chuaio, chuaio, chuaio Uma semana inteira, não posso tomar uma, não é da conta de ninguém Se eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô pagando, fala pra esse camarada, não é da conta dele Se eu tô bebendo, eu tô pagando, eu não tô pedindo nada aqui pra ele Se eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô pagando, fala pra esse camarada, não é da conta dele Eu tô bebendo, mas tô pagando, eu não tô pedindo nada aqui pra ele Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber, eu duro meu dinheiro, não é da conta de ninguém Seu beijo e chora, ela vem de madeira Não é problema que eu não renda conta bem Olha que eu pego, pego, pego Para o VGB, meu dinheiro não é na conta de ninguém Seu beijo e chora, ela vem de madeira Não é na conta de ninguém, menino Taca no pauzinho Abraço, Márcio Costa Muito obrigado por enviar essa música pra gente Valeu A galera de todo o Brasil mandando música pra nós É a Mauri Abraço a galera de Batu Porã Local na Bahia Boa sorte O jubileu está estranho hoje Composição Juari Oliveira Mais um presente que Deus me deu Amém Uou Ao vivo A Mauri nas pecas Arrasando tudo Aqui ninguém dá moda Aqui o couro come O salão está lota Toda mulher pra cada homem Aqui ninguém dá moda E aqui do couro come O salão está lota Toda mulher pra cada homem Pensei no bicho bom Só que eu não aguento Eu dou conta de uma olhinha no pensamento Pensei no bicho bom Só que eu não aguento Eu dou conta de uma olhinha no pensamento Aqui ninguém dá moda Aqui o couro come O salão está lota Toda mulher pra cada homem Aqui ninguém dá moda Aqui o couro come O salão está lota Toda mulher pra cada homem Todas elas estão querendo Mas eu não posso dar Vucu, 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 vucu Toda hora sem parar Todas elas estão querendo Mas eu não posso dar Vucu, 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 vucu Toda hora sem parar Vucu, vucu, vucu Toda hora sem parar Vucu, vucu, vucu Toda hora sem parar Sucesso nosso Ao vivo Mais uma, mais uma Aqui ninguém dá mole, aqui o couro cume O salão está lotando e leva pra cada homem Aqui ninguém dá mole, aqui o couro cume O salão está lotando e leva pra cada homem Vecina um bicho bom, só que eu não aguento Toda a quantidade humana vive caro com esse amigo O salão está lotando e leva pra cada homem Aqui ninguém dá mole, aqui o couro cume O salão está lotando e leva pra cada homem Aqui ninguém dá mole, aqui o couro cume O salão está lotando e leva pra cada homem Toda a estáająção querendo, mas ema sou musst Vucu, bucu, bucu toda hora sem parar Toda a должна tão querendo, mas eu não posso dar Vucu, bucu, bucu, bucu toda hora sem parar É Vucu, bucu, bucu toda hora sem parar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora, sem parar Mas o gatinho tá difícil de aguentar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora Agora o Maurinho vai rasgar as teclas, bora! Uh, ô! Ao vivo! Sucesso é nosso! Xê! Uh, ô! Quem gosta desta é o Jean Leão Alô, Jean! Rádio Alternativa de Votorã Arrocha aí! Sucesso nosso! Juário Oliveira, a Mauri da Secla, vem! Ao vivo! Ontem eu sonhei com um anjo Com um anjo Ele veio para me falar Para me falar Muitas frases de amor Que jamais ouvi na vida Falou de amor, falou de esperança Tanto tanto lutar No dia a gente alcança Não preocupar com o nosso futuro Isso é algo seguro Guardado em suas mãos Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo Nos meus sonhos vem me ver Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo Nos meus sonhos vem me ver Sucesso nosso, hein? Rasgando tudo das teclas A Mauri É o nome dele Júlio Oliveira Ontem eu sonhei com um anjo Com um anjo Ele veio para me falar Para me falar Lindas frases de amor Que jamais ouvi na vida Falou de amor, falou de esperança Tanto lutar Onde a gente alcança Não preocupar com o nosso futuro E algo seguro Guardado em suas mãos Oh, meu anjo O meu sonho vem me ver Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo Nos meus sonhos vem me ver Show de bola Ao vivo E o contato pra show é São Paulo 11 9 8 3 0 9 3 4 0 1 Leve esse show para sua cidade Juaria Viveira A Mauri nas teclas Oh Júlio Oliveira A Mauri nas teclas Uou Kaká Chique Story Bodas Uou Sabes que eu te amo, meu amor Bota pros meus braços, por favor Eu quero sentir o teu calor O teu calor Prometo não fazer você sofrer Quero te amar até morrer Quero ser feliz só com você Só com você Como foi tão lindo nosso amor De repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer Sem você Venha me tirar da solidão Tô sofrendo muito sem você Eu te peço por favor Volte Amor Volte Amor Volte Amor Volte Amor Volte Amor Volte Amor Por favor Volte Amor Volte Amor Volte Amor Volte Amor Sabes que eu te amo meu amor, volta pros meus braços por favor Eu quero sentir o teu calor, teu calor Tô medo não fazer você sofrer, quero te amar até morrer Quero ser feliz só com você, só com você Como foi tão lindo o nosso amor, de repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer, sem você Venha me tirar da solidão, tô sofrendo muito sem você Eu te peço por favor Volte amor, volte amor, volte amor, por favor Volte amor, volte amor, volte amor, por favor Volte amor, volte amor, por favor Volte amor, volte amor, volte amor, por favor A maurina as teclas Sucesso nosso Raca maurina Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Essa menina quando chega na balada Sempre tá sozinha, nunca vai acompanhada Desconfiada, olha de lado do outro Não me engana não Essa menina tem um pega Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Só vou pegar, vou vou beijar Só vou fazer o que você deixar Só vou pegar, só vou beijar Só vou fazer o que você deixar Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga no meu braço Deixa lá comigo que agora é a maulinha Sucesso nosso Pega, puxa, joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Pega, puxa, joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Essa menina quando chega na balada Sempre vai sozinha, nunca tá acompanhada Desconfiada, olha de um lado pro outro Não me engana não Essa menina tem o quê? Joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Pega, puxa, joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Pega, puxa, joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Só vou pegar, só vou beijar Só pra fazer o que você deixar Só vou pegar, só vou beijar Só vou fazer o que você deixar Pega, puxa, joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Pega, puxa, joga no braço Deixa lá comigo que agora eu amado Pega, puxa, joga nos meus braços Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa lá comigo que agora eu amado Deixa lá comigo que agora eu amado Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa lá comigo Rasgar, rasgar,ули, uou Gou Essa menina quando chega na balada Sempre tá sozinha, nunca vai acompanhada Desconfiada, olha de um lado pro outro Não me engana não Essa menina tem o pega Puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasso Só vou pegar, só vou beijar Só vou fazer o que você deixar Só vou pegar, só vou beijar Só vou fazer o que você deixar Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora a Mauri rasga Essa menina quando chega na balada Sempre está sozinha, nunca vai acompanhada Desconfiada, olha de um lado pro outro Não me engana não Essa menina tem um pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasse Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasse Eu disse pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasse Pega, puxa, joga nos meus braços Deixa ela comigo que agora eu amasse Só vou pegar, só vou beijar Só vou fazer o que você deixar Só vou pegar, só vou beijar Só vou fazer o que você deixar Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo que agora eu amasso Pega, puxa, joga no meu braço Deixa ela comigo, agora Mauri, rasga! Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Essa é pra você postar no Facebook E marcar o teu Waze Posta aí também no Instagram Marca teu amigo e tua irmã Pode mandar no WhatsApp Manda pro amigo pra encher o saco Manda aí no WhatsApp Manda pro amigo pra encher o saco Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Vida de Corneia? É muito sofrida Se eu falo no assunto, mexo na sua ferida Falar em Corneia? Parece que é automático Se você ficar nervoso Seus amigos te enche o saco Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Isso é Gilmar de Oliveira? Uou! Bora! Pintar de Corneia? Pintar de doce é muito sofrida Se eu falo no assunto, mexo na sua ferida Falar em Corneia? Parece que é automático Se você ficar nervoso Seus amigos te enche o saco Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem Corneia? Tem sim! Tem Corneia? Tem sim! Levante o dedo e aponta ele pra mim T~~~ Show! LULULULULULULULULULULU Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto